O mundo gira de acordo com os nossos corpos Os nossos corpos giram como helicópteros Desaparafusadas as hélices, a força foi a forca de Hércules Quem vai dar a letra, você com borboleta Quem vai dar o tempo, o mundo ou a ampulheta Quem vai dar a luz, a mãe ou a profeta Cobra que não anda, tá de saco cheio, tá com medo porque veio Quem não pode com bandiga não carrega pra doar Quem não tem nenhum na mão, pode dar dois pra voar Quem vai dar a letra, você com borboleta Quem vai dar o tempo, o mundo ou a ampulheta Quem vai dar a luz, a mãe ou a profeta Cobra que não anda, tá de saco cheio, tá com medo porque veio Quem não pode com bandiga não carrega pra doar Quem não tem nenhum na mão, pode dar dois pra voar O mundo gira de acordo com os nossos corpos Os nossos corpos giram como helicópteros Desaparafusadas as hélices, a força foi a forca de Hércules Quem vai dar a letra, morcego borboleta Quem vai dar o tempo, o mundo ou a ampulheta Quem vai dar a luz, a mãe ou a profeta Cobra que não anda, tá de saco cheio, tá com medo porque veio Quem não pode com bandiga não carrega pra doar Quem não tem nenhum na mão, pode dar dois pra voar Tchau, 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 tchau